Então, hoje nós vamos nos concentrar na construção do conhecimento do artigo científico. O artigo científico é o produto da sua pesquisa, ou seja, antes de realizar a pesquisa você faz um projeto de pesquisa científica para a academia. Este projeto delimita os caminhos que você vai trilhar, você realiza a pesquisa com base no projeto e essa realização da pesquisa resulta no produto que é o artigo científico. Então, quando você é chamado na sua vida acadêmica para fazer um artigo científico, você não vai produzir um trabalho qualquer, você vai elaborar o resultado da sua pesquisa. Cujo tema você faz a escolha, o objetivo geral você traça, específico, você faz também a escolha da hipótese que você quer pesquisar a partir desse tema, elabora a pergunta-problema, traça a metodologia e aí você parte para a pesquisa propriamente dita para buscar os resultados. Com esta pesquisa, com este material de pesquisa reunido a partir da sua dedicação, o tempo que você dedica para esse trabalho intelectual, você constrói o seu artigo científico. Então, um artigo científico, de acordo com a nossa realidade, ele vai ter no mínimo 15 páginas e no máximo 25. As páginas contam desde o título até as considerações finais. Aquela última página da ficha catalográfica ou anexo ou apêndice não contam. Depois que você tiver trabalhado o tema, se apropriado da questão-problema e buscado subsídios intelectuais e teóricos a partir de doutrinadores, comentadores, legislação, você faz a elaboração do seu artigo científico com o auxílio, o acompanhamento, a orientação e a tutoria de um professor especializado para isso que tenha no mínimo a especialização ou vá para o mestrado ou vá para o doutorado a partir do seu tema e do professor disponível para a sua pesquisa. Lembrando que pesquisa é dedicação, é tempo, é doar-se, é fazer um parêntese na vida para trazer um resultado produtivo para que você, na sua vida profissional, colhe os frutos dessa época de teoria, de reflexão e a metodologia é fundamental. Tempo de pesquisa, dedicação, vida. Tempo é vida. Não desperdice a sua vida gastando tempo com aquilo que não é importante nesse momento. Boa pesquisa e muito obrigada.